Cada Aeroporto E adivinha no céu Que o meu novo nome é Um estranho que me quer E eu quero tudo No próximo hotel Por mar, por terra Ou via Embratel Ela é um satélite E só quer me amar Mas não há promessas, não É só um novo lugar Viver é bom Nas curvas da estrada Solidão que nada Viver é bom Partida e chegada Solidão que nada Solidão que nada Alguém me espera E adivinha no céu Que o meu novo nome é Um estranho que me quer É, é, é Eu quero tudo Tudo No próximo hotel Por mar, por terra Ou via Embratel Ela é um satélite E só quer me amar Mas não há promessas Mas não há promessas, não Partida e chegada Partida e chegada Solidão que nada Solidão que nada Solidão que nada Viver é bom Viver é bom Partida e chegada Partida e chegada Partida e chegada Solidão que nada Solidão que nada